Fala pessoal, sou o Sheik, eu vou aqui para mais um vídeo para vocês. Hoje aqui a gente vai falar das perspectivas, das projeções e dos movimentos do mercado brasileiro, da Bolsa do Brasil, de forma operacional. De forma operacional, o que as pessoas veem e as projeções que a gente imagina. E entender um pouco mais sobre como pensar e aproveitar esses movimentos. Aqui eu vou mostrar para vocês, que a gente se encontra aqui no topo histórico. Vou mostrar aqui, a gente encontra esse aqui lateralizando nesse topo histórico. E geralmente toda vez que o preço toca esse topo aqui, a gente pensa que ele pode fazer uma correção, uma venda. Existe essa possibilidade? Existe. A gente tem um ponto aqui, eu estou marcado aqui, essa linha azul, que eu estou marcado aqui nesse ponto. E a gente imagina que se ele não ultrapassar esse 122,740, ou só lateralizar aqui, ele pode vir trabalhar aqui nessa região um pouco mais. E se ele romper este ponto aqui, e conseguir romper o fundo, ele pode, lógico, voltar aqui de novo e voltar a testar topo mais uma vez. Mas se ele romper este fundo aqui, a gente pode vir com uma queda grande aqui. A gente pode vir com uma queda grande aqui, buscando a casa aqui dos 100.100, 100.100 aqui mais ou menos é o ponto que ele pode vir buscar aqui. Isso mesmo assim ainda se manter na alta, mesmo assim ainda se manter numa projeção autista ainda, mesmo fazendo esse pullback, que é o movimento de pullback. Mas o que a gente observa aqui, e que às vezes as pessoas que não têm tanto conhecimento de mercado não vê, é esse topo aqui. Esse topo aqui, pra gente, muito tempo observando gráfico e tudo mais, isso aqui demonstra que o que pode, nesse rompimento desse topo, nesse rompimento desse topo, devido a esse movimento aqui, pode ser que esse movimento da frente aqui, o da continuidade, se ele vem romper esse ponto aqui, se ele vinha romper esse ponto, né, testar aqui, se ele vinha romper esse ponto, pode ser uma alta significativa, tá, pode ser uma alta significativa aqui, tá, então, se ele não conseguir ultrapassar, agora, esse ponto do, esse ponto aqui, ó, se ele não conseguir ultrapassar, jogar de perto aqui, jogar de perto aqui, se ele não consegue ultrapassar este ponto aqui, este ponto aqui, ó, se ele não consegue passar este ponto, ele pode ficar lateralizando aqui nessa região, tá, e abaixo desse ponto a gente só vai começar a pensar em venda, na queda dele, tá, aí a gente já muda a ideia de só no possível rompimento forte de alta, né, e já começa a pensar numa, no movimento de queda, tá, então isso aí, aí, é, a gente percebe essas semanas, essa semana, aí a gente percebeu que o mercado fica um pouco difícil aí pra quem quer operar, é, o mercado fica bem consolidado, fica bem vai e volta o tempo todo, né, ele vai e volta e a pessoa não tem paciência e não existe um fato que dá mais volatilidade, aí o mercado, é, não fica interessante pra quem pega o trade e quer fazer um scalp rápido, e pra quem acostumou com o mercado mais calmo, é, começa a pegar esse mercado, fim de movimento e começa a tomar prejuízo, então é necessário, sempre quando a gente fala pras pessoas, é necessário ficar no mercado e usar um risco mais baixo por um bom tempo pra você começar a entender todas essas situações, tá, não adianta chegar no mercado, é, colocar lá um setup e não entender o que pode acontecer, de repente você acostumou a pegar um contra-tendência e, de repente, se esse mercado vem a romper esse ponto aqui, tá, começar a possibilidade de ele romper esse ponto, se você, é, buscar contra-tendência aqui, isso aqui é caixão pra você, tá, porque o mercado vem muito forte, após esse ponto aqui, se ele romper, ele vem muito forte, ele vai dar uma conta, um pouquinho de contra-tendência, ele pode vir muito, muito forte, e aí vocês vão ver o mercado subindo bem rápido, bem forte, um dia vindo, um dia subindo, outro dia corrigindo, outro dia sobe um pouco, sobe mais um pouco mais, dá uma correção no outro dia, no outro dia ele sobe, sobe mais, até chegar no ponto lá, tá, então pode acontecer isso aí. Agora, fato pra acontecer essas coisas, que é o que a gente ouve muita, muita conversa, muita especulação, é, eu não vejo notícia, mas eu, eu fui ver um fórum, é, passo, tava do lado do, do site de notícia, e eu corri pra ver um, como é que tava, ah, as ações do Brasil fora do país, né, e eu percebi num fórum, onde as pessoas conversavam, que tinha um, um cara, há uma semana atrás, é, é, uma semana não, era quando o mercado tava aqui, ó, quando o mercado tava exatamente aqui, nesse ponto aqui, ó, exatamente tava neste ponto aqui, ó, aqui, o cara tava exatamente neste ponto aqui, e o cara falou, no chat, tava aqui, o mercado, ele tava aqui nesse ponto, o mercado terminou aqui, e o cara foi o único cara que falou no chat, que falou que o mercado ia lá no 119, e o cara falou, cravou o ponto, né, ele falou, o mercado vai no 119, 600 e alguma coisa, sei lá quando que ele falou, mas ele falou, ele cravou esse ponto aqui, todos os comentários vários após ele ter falado desse ponto aqui, todos os comentários, inclusive, tinham os carinhos de terno, tá, com o bracinho, né, cruzado e tal, sabe, aqueles tipinhos, né, de sempre, tá falando que ele tava louco, você tá ficando louco, você não sabe nem o que você tá falando, que vai cair, vai derreter e não sei o que, e a gente percebeu aqui, que no decorrer da, da, da quinzena do mês aqui, praticamente no mês, ó, dia 1 ao dia 30, o mercado praticamente só subiu. Então, pessoal, é muito, é muito difícil a gente ir na bolsa e ficar atrás de opiniões dos outros, tá, opiniões dos outros na hora de operar, porque isso aí gera na sua cabeça uma confusão na hora de tomar decisões. Confia no que você estuda, confia no que você faz e confia em um gerenciamento. O resto, se o cara falar que vai subir, vai descer, ignora. Isso foi uma das principais coisas que me fizeram virar um cara consistente. Se o cara falar pra mim que vai subir, vai subir não sei o que e tal, eu nem presto atenção. Eu nem quero saber se ele sabe muito, se ele sabe pouco, se ele sabe nada. Me interessa. Interessa o que? Eu confiar no que eu estudo, no que eu sei. E se a gente não sabe, procura não confiar em qualquer pessoa que fala alguma coisa pra vocês, tá? Você pode ser o cara que tá lá, o cara quer que você vende, às vezes, né? Às vezes o cara quer que você vende. Tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Então, é... Confia no que você vê, no que você faz. Não se perde em opinião. E pelo que a gente tá vendo aqui, é exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. Se bastante analista falar que pode cair, que pode cair sim, né? Pode cair sim. O mercado pode trabalhar aqui abaixo, se pondo aqui, ó. Não voltar a romper mais aqui, né? Pode sim. Mas ele tem essa chance de trabalhar aqui, voltar um pouco aqui, ou um pouco mais, voltar um pouco mais e detonar pra cima aqui, arregaçar pra cima aqui. Ele tem essa possibilidade. Por quê? Porque... Ele tá desenhando isso aí. Algo nesse sentido. Por quê? Cara, o SAP também não tinha o porquê dele dar uma puxada. Ele tinha... Tudo que estão falando, tudo que tá acontecendo, ele deveria tá fazendo o quê? Um pullback. O que o SAP fez? Ele notou pão histórico. Ele disse simplesmente... Ele começou fraquinho assim, foi rompendo e foi embora. E foi embora. Ele começou, puxou e puxou forte pra cima. Então, a gente tem essa possibilidade. A gente tem alvos exatamente cravados nesse ponto e uma continuidade nesse ponto aqui. Cravado. Isso aqui é ponto de precisão, tá, pessoal? A gente trabalha matemática do preço, então... Matemática de negociação, isso aí dificilmente vai falhar se ele for pra... Se ele confirmar. A gente precisa de confirmações. Então, esses aí são os pontos de precisão. Só que o mercado aqui tá indefinido. O mercado agora aqui, ele está indefinido. E aí gera as especulações. Existe sim essa... Esse comentário geral aí sobre... A dificuldade de... Dessas mudanças que o mundo tá enfrentando, né? Então, a gente tá preso aqui numa consolidação. Dependendo do preço romper, confirmar, embora, né? Embora aqui na baixa. Pode vir aqui até o 100, igual eu falei pra vocês. É buscar o 100 aqui, o 100.100. E retornar, né? Retornar e buscar alta. Ou ultrapassar o 100 e 100. Continuar a queda. Tá, então... E aí entrar naquele lance do colapso de tudo, né? Começa a cair a bolsa. Começa a ficar rumo com as empresas. Começa a entrar pânico. Começa a entrar um monte de coisa. Que a gente vê em livro. Que a gente vê que é o que as pessoas se comportam. Como as pessoas se comportam. E... Aí vem o resultado físico da coisa aí depois. Que é a... A gente não pode nem ver o que tá acontecendo. A gente vê o que tá acontecendo na Europa, nos Estados Unidos. Na Europa aí, o pessoal em Portugal tá trancado dentro de casa. O pessoal que mora na beira de praia ali. Não pode sair nem pra... Pra tomar o ar na beira da praia. Estados Unidos também já tá... Tá meio... Tá estranho o negócio. Então, é... A gente tá nesse limite aqui, pessoal. A gente tá nessa decisão aqui. Graficamente falando. E aguardando aí a... E aguardando aí a... Essa decisão. Do preço aqui. Do que vai acontecer. Existe motivos, sim, pra acontecer as coisas, tá, pessoal? Existe motivos pra acontecer as coisas. Enquanto ele está aqui acima desse ponto aqui. A gente tá falando em alta. A gente pode tá... A gente pode tá falando em alta se ele tá acima desse ponto aqui. O problema é se ele cair aqui, ó. Se ele baixar desses pontos aqui, ó. Se ele baixar desses pontos aqui, ó. A gente ainda pode lateralizar. Ele não pode ficar abaixo desse ponto aqui, ó. Abaixo desse ponto aqui é problema. Aí o mercado rompe fundos e começa a querer buscar o 100 aqui, tá? Praticamente o 100 ou além, tá? Se ele romper depois do 100, ele... Aí ele cai, cai... Porque ele cai e só cai. Ele vira numa... Uma primária baixista aí também. De novo. Tá? É isso aí. É o que a gente vê aí pra frente. E o grande problema é isso aqui mesmo, tá, pessoal? O grande problema é a hora que ele... Indicar. A hora que ele indicar aqui já vem o... O reflexo no físico, né? Na vida aí das pessoas. E tem reflexo, hein, pessoal? Pessoal de ações tem reflexo. Pessoal aí que só trabalha com ações, né? Tem reflexos. Tem muita gente que ganhou muito dinheiro, tá? Muita gente ganhou muito dinheiro aí nesse tempo. Quem aproveitou. Inclusive uma ação aqui, ó. Se voltar meu vídeo aí de oito meses atrás, o crash, né? Da doença aí, né? É só colocar shake trades, crash, da doença aí. Eu até falei, eu coloquei o nome da doença aí. Aí, eu falei dessa ação aqui, ó. Eu falei pra vocês que você não precisaria nem pagar curso. Você não precisa de curso, eu falei pra vocês. Não precisa de curso, pessoal. A bolsa tava aqui, ó. Se vocês observarem e verem no vídeo. A bolsa tava aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Eu falei pra vocês. Aproveita, compra. Compra. Você com pouco dinheiro, você vai aprender muito nesses pontos. Quem comprou nessa região aqui, ó. Quem comprou nessa região aqui, essa ação do BID, ela andou praticamente 770... 789% aí, ó. A hora que ela terminou, eu digo. 783%. Em 227 dias. Não foi nem um ano inteiro. Tá, pessoal? Então, é... Ah, eu sabia que ela ia subir tudo isso? Bom, que ela ia subir tudo isso, eu não sabia não, cara. Mas eu sabia que pelo menos os 100% é que ela tinha chance. Que foi o que ela deu aqui, né? 100% é onde ela tinha chance. Ela subiu 100%. Então, assim... Aí, a gente, às vezes, tá pensando... Ah, ela já subiu demais. Você chega aqui, ela vai subir demais. Só que ela não saiu da tendência. É igual o que eu falo... Tô falando do índice. Eu vejo uma projeção do índice muito alta pra cima. O problema é que ele tem que... Ele tem que seguir. O único problema aí é a situação que ele tem que seguir. Eu converso com economistas. Eu converso com pessoas muito gabaritadas. Eu tô vendo uma coisa e ninguém me confirma isso aí. Eu tô vendo uma coisa. E aí eu falo pra eles, mas qual que seria a motivação disso? Qual que seria isso? Ninguém consegue visualizar ali pra frente. Então, é pras vezes... O que eu falei no vídeo... Só que quem voltar aí pra trás e... Os meses aí, eu acho que foi em março. Quando começou esse negócio do... Caiu tudo ali. Tava lá embaixo... Chegando lá embaixo ali. Embaixo ali, a gente... Falou, ó. Quem comprar vai ganhar dinheiro. É a hora. Não fica com clima de velório, não. Que... Se você botar mil reais, você pode dobrar. Se você botar dez mil, você dobra a grana. Na verdade, quem botou mil reais aqui... Quem botou mil reais aqui... Ganhou sete mil reais já. De lucro. Sete mil e setecentos. Quem botou dez mil aqui, ganhou setenta mil reais. Em duzentos dias. Isso na ação que a gente tava comentando com vocês. Tá? Então, a gente faz essa projeção... Pra todo mundo. Converse, tal. Com uma ideia. Faz esse... Não só no day trade, mas a gente tenta ver essa análise... E tudo mais. Pra quê? Pra gente ver as possibilidades... E tentar seguir isso aí. Por exemplo, essa ação aqui... A gente tem uma projeção nela... Pra gente chegar de algo final no 82. Aqui, ó. Ele tá chegando. Tá indo embora. Ah, mas é muita coisa. Setecentos por cento. Não sei, cara. Não sei. Quando a gente projetou... A gente não sabia que ele poderia dar mil... Mil... Mil cento e oitenta e sete por cento. Mil duzentos por cento. Não sabia que essa ação podia chegar nesse ponto. Detalhe. Ela chegou em setecentos por cento. Ela chegou em setecentos por cento aqui. Daqui pra frente... Ela ainda tem... Mais um pouco aqui, ó. Mais um pouco aqui, ó. Mais cinquenta por cento de quem botar a grana aqui, ó. Só que aqui já é perto do topo. Aqui é ponto de... O preço pode dar uma corrigidinha. Ah, e continuar, né? É saudável, né? Quando ele faz a correção. É saudável a correção. É normal isso aí. Então, a gente... Quando tá no melhor situação, as pessoas não entram. Querem entrar, às vezes, no pior cenário. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí quando a gente vai fazer nossos investimentos. No day trade é a mesma coisa. Não é diferente. Tem que ser... Tem que ter critério aí pra que o que está fazendo, o que planeja fazer. E não perder a noção do que tá acontecendo pra trás aqui. Não perder a noção do que tá acontecendo pra trás. A gente teve aqui, praticamente... Janeiro. O preço deu uma puxadinha de alta. Ó. Janeiro aqui, ó. O preço deu uma puxadinha de alta e voltou aonde? Praticamente no zero a zero. Ó. Janeiro inteiro. Ele começou aqui. Terminou aonde? Zero a zero. Ele só oscilou e ficou no zero. Tá? E o que a gente tem pra frente aqui, ó? A gente tem em fevereiro aqui, ó. A gente tem em fevereiro aqui, esse preço podendo fazer o quê? Ele podendo cair aqui e, às vezes, terminar um pouco lá pra cima. E se ele não romper esse ponto? Se ele não romper esse ponto? Ficar abaixo desse ponto aqui? Pode esperar o preço fechando aqui na baixa aqui, ó. Tá? Isso em fevereiro. Tá? E se ele não cair mais, né? Se ele não cair mais ou no próximo mês ele vem testar e ir pra cair um pouco mais. Tá? Então, a gente tem que estar atento a essas situações. Enquanto ele não romper esse fundo e estiver acima desse ponto, é alto, tá, pessoal? Enquanto ele não romper esse fundo aqui e estiver acima desse ponto, só pensa em compra. Só pensa em compra e pode ter surpresa aí pra cima, hein? Pode ter surpresa aí pra cima e pra frente, tá? Pode continuar no canal de alta aqui, né? Pode continuar no canal de alta aqui, tá? Preste trabalhando aqui. Ele pode trabalhar ainda nesse canal de alta e a gente se surpreender, tá? Atenção sempre, sempre buscando entender alguma coisa. Trabalhar em cima de matemática. Fundamentalismo é legal e tal, mas a matemática aí fala bastante pra gente. Tá? Matemática é fundamental aí. Principalmente porque tem operações. Operações. Ok, pessoal. Então, Esse possível, essa possível queda, esse possível crash, esse possível colapso da economia está relacionado ao preço segurar nessa região e tentar vir romper esse fundo aqui. Aí ele já passou do sem aqui e já é problema. Essa é a análise macro aí que a gente observa, tá? Caso contrário, esse trabalho aqui ou até esse ponto aqui, E volta a dar o jump aqui pra cima aqui. E aí vai embora. Ok, pessoal? Só pra gente estudar junto aqui. E vocês verificar essa... Opinião de vocês em relação a isso aí. Vocês pensam? O que vocês acham? É interessante ouvir a... A pluralidade de ideias. Ideias. Desde que embasado em alguma coisa. Eu, como eu opero basicamente noções de movimentos matemáticos, eu só... E o preço está descontado ali, a precificação está sempre descontada nos fatos, na política, nos desastres, nas catástrofes, nas pandemias e tudo mais. Nos desvios de inflação, juros e tudo é descontado ali no preço. Praticamente, eu só presto atenção na movimentação gráfica e vou reagindo aos movimentos. O que acontecer aí, relacionado a D3 de futuros, a gente vai se aproveitar e ganhar dinheiro. Agora, quem está em ações tem que estar sempre atento a tudo, né? Pra não ter prejuízo. Principalmente quem tem posições altas, eu tenho posições altas, então quando a gente calcula a saída de posição, a gente tem que calcular também os impostos, né? Que são bem caros aí. Então, toda vez que você calcular a saída de posições de ação, você tem que jogar tudo em consideração pra entender se é só o BEX ou se vale a pena você sair pra depois esperar determinado ponto pra você começar a comprar de novo. Então, tudo isso aí tem que ser colocado na conta. Ok, pessoal? Só um vídeo aí pra gente... O pessoal perguntou, mas por que pode acontecer isso e tal? Bom, porque a gente olha pro gráfico, olha pra situação, o que a gente observa aí é que ninguém sabe de nada, ninguém tem certeza de nada. Há sempre muita especulação e muita disputa política e não tem nada de claro, né? Não tem nada de claro, as pessoas estão entrando, se afundando em crises diferentes aí, não só crises financeiras com os negócios próprios, mas aí acaba entrando um monte de crise e as pessoas que são mais carentes também entram, acaba aumentando a crise, né? Então, tem todas essas coisas que ficam meio sem resposta, né? E todo mundo tá esperando uma resposta que não tem aonde vem essa resposta, não existe essa resposta. Ok, pessoal? Então, é justamente isso aí que também a gente não sabe, a gente só vai seguindo com o preço. Só que quem tem ações, às vezes, é prejudicado nisso, por isso que eu falei. O buy holder, se o mercado cai, ele tá perdendo em juros. Se ele sobe aqui, ó, ele tá ganhando um monte. Ele continua ganhando bastante. Então, só pra entender isso aí, tá? Porque às vezes o cara fala, ah, mas pode cair. Não, caiu aqui, cara, você vai perder um monte. Agora, quem tem a estratégia, igual eu falo pra vocês lá, de ações, e você vai tá comprando, você vai tá comprando, você vai tá comprando, não tem problema nenhum. Você vai tá fazendo aportes, você vai tá sempre nos pontos, fracionando, entrando legal, e teus preços vão tá sempre normal. Você tá pensando no acúmulo de capital, é diferente. Ok, pessoal? É isso aí, pessoal. Só pra entender, e se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Eu falei desse colapso, mas tem que ser entendido aí o porquê, onde tá, o que acontece, ok? E a DVD se topa aí, mas tem essa surpresa dele poder romper e continuar a alta aí. Tá? E aí ignora essas coisas aí que a gente vê, ouve tudo, todo mundo falando, não tem um encaixe, mas pode vir algum fato aí que pode beneficiar todo mundo. Vamos esperar esse fato, né? Vamos esperar que todo mundo se dê bem, mas a gente não tem que viver a realidade. Ok, pessoal? Valeu, um abraço. Espero que gostem do vídeo. Tamo junto e até a próxima. Um abraço. Valeu. Bom curso pra vocês. Mais uma vez, obrigado. Puxei. Um excelente curso pra vocês e muito sucesso. Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo. Um abraço pra vocês e bom final de curso. Obrigado. Obrigado.